Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, andei meio sumido essa semana, eu achei que não tinha nada muito interessante pra gente bater um papo aqui, porém agora eu fui surpreendido aí com essa primeira gameplay do FIFA 2025, né, do EA25, EAFC25, sei lá, nem sei mais o nome, que Electronic Arts está dando para o seu game mais próximo de um jogo de futebol. E a gente vai estar dando uma olhada aqui, antes de a gente começar eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante porque a gente continua crescendo, dá o like no vídeo, não custa nada, me siga nas outras redes sociais. E cara, participe do nosso sorteio, dia 1º de setembro, vai ser sorteado aqui no canal RB Computer e lá no canal da Twitch, arroba louco Baltar, é um super PCzão gamer pra você jogar o FIFA com tudo no máximo, o FIFA vai rodar em 4K, tranquilão, um Ryzen 5700X com 32GB de memória, uma RX 7700XT com um SSD de 4ª geração, né, 1TB e uma fonte de 750W. Esse exame aí, show de bola pra você jogar todos os jogos em 1440p, tranquilo, o FIFA, claro, vai rodar em 4K. Então, não deixa de participar do nosso sorteio, a partir de R$1, você já está participando, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que o nosso sorteio é patrocinado pela GVG Mall, fuja da craqueagem. Vamos lá, dar uma olhada aqui, torcer, é claro, pra que a EA tenha acertado finalmente o FIFA. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! E aí É redublado com inteligência artificial, mano. Com táticas que subiram de nível e a atmosfera de dia de jogo que é sensacional. Tudo o que precisar, dentro e fora de campo, pra ganhar pelo clube. Estamos felizes por anunciar o FC IQ. Que isso, filho? Que drible é que é? Mais de uma década. O FC IQ é uma base completamente nova, feita pra dar às pessoas controle total sobre o comportamento do time. Ter sucesso no FC não é mais sobre colocar quem for melhor em uma posição. É necessário usar atletas que se adaptem ao sistema da sua equipe. Com o FC IQ, você tem ainda mais controle sobre o comportamento do seu time com e sem a posse de bola. Algo que gostamos bastante nesse ano é que o FC IQ pode ser usado pra simular facilmente táticas favoritas de managers. Por exemplo, em vez de um 4-4-2 tradicional, que pode parecer engessado ou desordenado, você pode dar à sua equipe um estilo mais fluido e equilibrado, alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1. Cara, os domínios estão melhores, hein? Lembra como é que os domínios eram merda? O jogador ficava mongolando ao redor da bola? Olha como é que foi esse domínio aqui. Algo próximo do que o Ancelotti usa no Real Madrid. Pelo menos, não sei se é impressão minha, né? A caranguejada tá aí sempre, né? Isso aí eu já nem reclamo, acho. Olha lá, tá no código do game, ó. Tá no cerne do game. A caranguejada mostra. E cara, olha, a eletrônica acha que podia retirar essas mulheres aqui estranhas, né, do jogo, cara. Caralho, tem muita mulher nessa torcida. Meu Deus do céu, pra quê? Tem mulher até dentro do campo agora. Por isso, estamos felizes em anunciar a chegada das funções de atleta UFC. Elaboramos um modelo de IA fora do jogo pra identificar... Que isso, viu? Caralho! ...de atleta UFC. Elaboramos um modelo de... Ó, pedalou pra um lado, pedalou pro outro. Aí ele jogou a bola. Porra, filho! ...do jogo, pra identificar da melhor maneira quais funções combinam com cada atleta no UFC. Olha lá, ó. Pra identificar da melhor maneira quais funções combinam com cada atleta. Fim de mulher, ó. Torcida feminina, aqui. ...de atleta no UFC. Escolher a função certa poderá liberar todo o potencial de atletas. E cada função poderá ter vários enfoques. Um sinal positivo ou duplo positivo significa que atletas atingiram um nível... Ou alto ou são de classe mundial em uma função específica. Isso significa que depende de você escolher a melhor função para cada atleta e sua estratégia. O radiola fruto, mano. ...como seu time vai jogar a partida. É possível ver nos mapas de atividade as descrições... Ah, isso daí, cara. Porra, até hoje os caras não acertam. Olha só, cara. ...pra dar uma ideia de como seu time vai jogar a partida. O cara fez o lançamento. O maluco tá caranguejando aqui. Óbvio, né? Que carangueja, né? Aí tá dando aquela caranguejada. Aí o cara já vem, ó. ...porra, dá um chute inteirão com a perna de lá. O cara nem pra ele dar uma... Bater, assim, com a parte interna do pé... Ah, cara, ó. ...detalhadas de cada função de atleta. Um resumo dinâmico da sua tática e até o posicionamento do seu time com e sem a bola. E quando você precisar, o jogo fornecerá sugestões táticas durante as partidas. De acordo com o contexto... Ah lá, o domínio, ele tá um pouquinho melhor assim, cara. Vamos lá, vamos ver de novo. ...tática e até o posicionamento do seu time com e sem a bola. E quando você precisar, o jogo fornecerá sugestões táticas durante as partidas. Ele foi de primeira. De acordo com o contexto do momento, você pode até mudar táticas e enfoques do seu time usando os botões direcionais. É, viu? Pelo menos o cara deu a virada de corpo ali pra tocar também, ó. É, o cara não gola com a cara também, isso aí, ó. Você pode até mudar táticas e enfoques do seu time... Olha as camisas balançando agora, né? E usando os botões direcionais. Se achar uma tática que gosta, pode compartilhar com suas amizades e pessoas que seguem você usando um código específico de tática. O FCIQ também será a base da jogabilidade em todos os modos de jogo. Falaremos mais sobre o modo carreira na análise detalhada. Mas o FCIQ torna as táticas do time e funções de atletas individuais essenciais para o sucesso. Aí, maneiro, tá vendo? Tudo que eles botam novo no jogo, geralmente fica maneiro. Olha como é que foi bonito esse lance. O FCIQ torna as táticas do time e funções de atletas individuais... Olha o pulinho que ele dá, ó. ...essenciais para o sucesso. Pô, maneiro, né? O FCIQ também vai influenciar os sistemas centrais da carreira através das transferências, observações e da base. Com a montagem e o desenvolvimento... Puta que me pariu. Olha isso, cara. Isso é uma mulher de bigode? Joceline? Olha isso daqui. Uma mulher com a cara do Whedersson Nunes. Meu Deus do céu. Por que que os caras fazem isso, cara? ...entro do elenco indo muito além do GER. No Clubs, o maior impacto do FCIQ vai ser na personalização das táticas do time. Managers do clube e capitães do lobby poderão selecionar, criar e personalizar táticas além de escolher funções de atletas. Essas táticas influenciam a IA. O que sempre foi um desafio no Clubs. O FCIQ oferece mais controle sobre como o time vai se comportar. Mas principalmente como... Bom, se esse fosse um modo que ficasse maneiro, né, do ProClubes, já seria bom, né, pra poder jogar. Porque ficar órfão de jogo de futebol é f***, cara. Eu tô desde 2019 praticamente sem jogo de futebol. O máximo que apareceu aí foi um pezinho, mas sempre com muitos problemas. Se funcionasse, seria... O FC25 é o jogo de todo mundo em todos os sentidos. Se assiste futebol, está no nosso jogo. Usamos... Jogo de todas. Para capturar ainda mais movimentos do mundo real e levá-los ao UFC. Serão movimentos, gols, estilos de jogo e, claro, comemorações reais com mais de 19 mil atletas e times adicionados ao UFC25. Os estilos de jogo foram um grande sucesso no último ano e vamos usar isso como base. Adicionamos estilos de jogo de goleiros e goleiras. E mal podemos esperar para mostrar outras novidades. Não, goleiros e goleiras. Novas fintas. Melhorias visuais em transmissões. Imitação por IA de corpo inteiro. Movimentos real... Aí, imitação por IA de corpo inteiro. Será que isso vai funcionar, cara? Isso é maneiro. Listas de camisetas e materiais. E muito mais. É isso. Este é o UFC25. Boas-vindas ao jogo de todo mundo. Agora... O que você fará pelo clube? O jogo de todos, né, cara? Olha, o Ultimate Team já está destruído, né? Tem até jogador cadeirante agora. Se o jogo ficar com um gameplay legal, com futebol bacana, pelo menos para você jogar com os subs e tal... Para mim, cara, eu acho que se o boneco parasse de caranguejar, caraca, os movimentos não fossem tão mongoloides, já dava para jogar. Mas é que os últimos Fifas foram... Impossível, cara. Impossível. Vamos ver, né? O sinal positivo, ou duplo positivo, significa que atletas atingiram um nível alto... É incrível como a Konami conseguiu acabar com o pés, né, cara? ...direcionais. Se achar uma tática que gosta, pode compartilhar com suas amizades e pessoas na carreira, através das transferências ou... Essas táticas influenciam a IA. O que sempre foi um desafio no Clubs. Caraca, o cara deu uma... O que é? Agora tem o poder do vento, né, no FIFA. Ó, isso aqui vai ser uma f***, cara. Porque, pô, daqui e aqui, pô, para a bola fazer uma curva dessa, do jeito que o cara chutou, é difícil pra c***. Se preparem. Aí o cara cabeceia, ó, a bola pega efeito na cabeçada. Olha lá, a bola virando. É, vai ser difícil, né? Usamos dados volumétricos para capturar ainda mais movimentos do mundo real e levá-los ao UFC. Serão movimentos, gols, estilos de jogo e, claro, comemorações reais com mais de 19 mil atletas e times adicionados ao UFC 25. Os estilos de jogo foram um grande sucesso no último ano. Essas mulheres são uma pica, cara. Cara, eu torço pra que seja um bom jogo. O FIFA, eu jogo a demo, o máximo. Se vier bacana, a galera gostar, eu compro. Mas, por enquanto, eu não ponho muita fé, não. Dá pra ver que algumas coisas melhoraram. Mas a gente tem que esperar pra colocar as mãos no jogo, é claro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay aqui. Tudo isso aqui eu acho besteira. Tipo assim, o cara pode botar qualquer coisa no jogo. Se pra mim o boneco é feio pra c***, se mexe todo escroto, a bola passa por dentro do pé, os passes são merda, o carangueja. Não adianta de nada botar aquilo ali, então eu tenho que ver isso aqui. Eu vendo isso aqui. Se isso aqui for bom, aí eu vejo essa p*** de inteligência do jogador. É isso aí, galera. Não deixem de participar do nosso sorteio. O link tá aí na descrição e também lá no canal RB Compil. Eu tenho vários vídeos lá de teste do PC. Ainda vou fazer mais, né? Faltam alguns jogos pra gente testar. E é isso aí. Quanto com a participação de todos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. No FIFA, é nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Tui. Tui.